Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, hoje estamos de volta aqui para o nosso vídeo de modo carreira, no FIFA 14 de PS2 mano, e vamos lá dar continuidade a nossa série, hoje vamos jogar contra o VFR né, não sei qual o nome desse time aí, temos também Ingolstadt né, um time bem conhecido na Alemanha também, e o SV Sandler, sei lá o que, não tô conseguindo ler, não sei se vou deixar a tela assim não cara, senão vai ficar complicado pra mim né, vou até deixar a tela grande assim né, do jeito que eu tô gravando, mas, vou ter que dar uma alterada aqui ó, vou deixar o ecrã pequeno, ó, o ecrã pequeno, desligado, como sempre, Leandara aqui, antes que haja discussão nos comentários né, pelo amor de Deus, então vamos lá então, jogo contra esse time aí, contra o VFL, não sei qual o nome, tem que ser a sigla inicial né, no caso que eu digo, é, Ailen, 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 isso mesmo, Ailen, beleza vamos lá então, 3 jogos aí, super importante, pela Mundo de Liga 2, esse é o 15º cara, tá GG, vamos lá então, VFR né, na verdade, falei VFL mas é VFR, vamos lá então, Ailen, vamos lá então, Ailen. Ninguém joga a feijóis, ninguém quer perder este jogo, vamos assistir a um bom espetáculo do futebol. Primeiro jogo aqui no vídeo, vai ser fora de casa mano, VFR além, a gente tem uma torcida bem da hora em. Eita pega. Caraca, não sabia que tinha essa torcida aqui no game cara, é muito da hora essa torcida né, é torcida do Borussia né, quando canta, quando, quando faz gol né, o time faz gol, eles cantam essa to, essa musiquinha aí velho, é muito legal velho, essa torcida, você não tem nenhuma emoção como eu gosto. Essa cantoria dele velho. Beleza, bora lá então. Vou aqui, do VFR em casa, fora de casa quer dizer. Qual a torcida dele velho? Tem vários cantos. Da hora. Boa, Silvestre, jogada. Ah, tinha tido, se não tivesse esse cara vindo por trás velho, era a caixa. Muito bem capseado. Mano, viu que eu vou só puxar na velocidade aqui, não tem mais ninguém velho. Ah mano, sabia que esse cara ia pegar. Estava sozinho né velho. Atenção, ele pode criar muitos problemas se conseguir meter a volta da área. Ah, cara chegou rápido. Cara, tem que tirar o Silvestre daí cara, não esqueço disso. Olha o Conec... Ah! E esta é a primeira jogada por bar da rede. Conec... Uuuuuh... Ainda bem que o Novicouvo não cortou na bola que tá impedido. Mas tô de ladinho, viu. Eita, acentua-se com a conquista de mais um canto. Eita, não chegou. Põe a bola no solo. É... É por isso que eu não trago vídeo com tela esticada assim. É tipo... A tela... Desproporcional né. Esticada mas desproporcional. Pode trazer com a tela esticada mas... Com o ecrã grande. Assim não consigo jogar velho. Pra trazer vídeo com a tela grande tem que estar jogando na tela grande né. Não tem como tipo... Esticar a tela na edição. Porque meu editor de vídeo não faz isso. Então tem que... Deixar a tela preparada aqui. Eu não quero comprometer o time aqui não velho. Sério. A minha dá pra aprender a jogar assim mano. Que é bem complicado. Ao intervalo. Precisamos de um bocadinho de mais... Tipo eu não tenho noção de quando os marcadores vão chegar. Tal. Pense que eu troquei. Vamo lá então. Agora vamo mudar o jogo. Boa jogada do defesa. Ih rapaz. Ih rapaz. Ih rapaz. Dei mole em. Dei mole velho. Dei mole velho. Vou fazer carrinho com o ultimo zagueiro cara. Não sei o que dá. Eita lá. Valentini. Ccara. O gol. Espetáculo. Em poucos toques. Em poucos segundos. 1. A 0 pro Allen. Vai ser preciso muito. Para passar por eles. Não é novo. innovations. Faz. 1. 1. 1. 2. Os jogadores em campo, mas claramente o treinador não partilha da minha opinião. Nossa! Cabeçada de costas e lá foi, do lado do gol, do lado de fora. Nossa! Não dá a ver. Fui segurar a padrada do chifre para me marcar e ele... Ele fez isso daí. Não, cara, é para o Silvestre, velho. Pô, desde que ele saia 105. Boa! Deixa o Silvestre. Vai fazer! Vai, Silvestre! Ah! Ele estava dentro do gol e estava do lado da trave, tá certo. Essa parte é a gente que viu que ele não conseguiu fazer nada. Miller! Toma! Boa, mano! Que jogada de nove covas, hein? Tá lá, mano! Uh! Ah, um gol de empate! Boa, mano! Que jogada, hein? Tá lá! Uh! Ah, zero! Um a um, quer dizer. Lugar sozinho. Boa, galera! Terminou! Mas o empate tá ótimo, tá ótimo. Um a um. Entrou em prova com o Pedriol. Esta equipa só tem sumado vitória. Estamos até o fim também, fi. O time é forte, o time deles. Gostei, foi um bom adversário. Muito bom estar aqui. Beleza, mano. A gente permanece em primeiro, né? Vamos jogar agora contra o Ingolstein. O time que tá em décimo primeiro, com nove pontos ali. Nossa, tá bem acirrado, né? Porque o décimo primeiro lugar tá com nove pontos. A gente tá com quinze? Esse cara tá, quem sabe, bem acirrado essa La Liga. Ah, La Liga. Essa Bundesliga, né? Dois. Bom, beleza. Vamos lá, então. Nossa. Por isso que eu não tô ganhando dinheiro direito, velho. Tem que mudar aqui, ó. Botar... Os ingressos pra alto, né, velho. Cá estamos para mais um encontro emocionante. Vão estar frente a frente duas grandes equipas. Sem dúvida, Helder Conduto, estas duas equipas são muito competitivas. Jogam com muita emoção. E que grande expectativa à volta deste desafio. Há muita emoção nas bancadas. E os jogadores não escondem a ansiedade. Mas acho que, uma vez entrados no campo, eles vão perder toda a ansiedade. Isso aí, vamo lá, velho. Partiu nesse jogo aí contra... Ingolstein. Partiu ali em casa agora. Vamo ver no que vai dar. Ele está bem colocado para centrar. Tenta o cruzamento. Ó. Nossa. Sobrou várias vezes ali pro Konek. E aqui está um canto logo a abrir. Sei lá. Chegou dele de cabeça. Não deu certo. De novo esqueci de tirar o Silvestre pra bater escanteio, né, cara. Ele tem que tal pra cabecear, né, pra bater escanteio, não. Vai fazer nove covas. Demorei um pra bater pro gol, né, velho. Eu admito que agora... Toda foi minha. Boa. Jogaram nove covas, hein. Vai fazer, garoto. Toma. O gol. O gol. Que festão. O gol. E tá lá. 1. A 0 em cima do Ingolstein. O seu egoísmo é perdoado. Boa lá, não falhou extra do gol, tanto desperdiçado, deixou o gol! 1 a 0 em casa 1 a 0 em casa Silvestre 2 a 0 em cima do Ingolstadt Boa goleiro Isso ai mano Chirolder Vai fazer garoto Boa 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 Passo para o Novo Covas Aqui mesmo, golaço mano Que isso em O Novo Covas está brilhando hoje mano 2 gols já Uma assistência do Silvestre Magestral mano Tchau lá Golaço Não acreditei que ia ser entrar ai O goleiro caiu para o outro lado né Não, só que ele foi para o meu lado, só que não conseguiu pegar Ta ai 3 a 0 contra o Ingolstadt 3 a 0 contra o Ingolstadt Mesela terminou o jogo Ficou no 3 a 0 mesmo E ta lá mano Grande resultado Para nós em casa Boa Vamo lá próximo jogo então velho Vamo lá próximo jogo então velho Vamo lá então galera agora jogo contra o Sandhausen Vamo ver o que vai dar ai velho Mais um jogo em casa Espero vencer né As equipas começam a ganhar embalagem neste campeonato E hoje temos um jogo onde se espera futebol rápido e emotivo E eles tem todas as condições para proporcionarem um bom espetáculo Uma vez que ainda estão na fase inicial da época Estão frescos Vamo lá então velho Partiu o grande jogo contra o S.V. Sandhausen Nome Boa que jogado no Oh Oh Aaaaah Já demorou muito e eu virei ele Não virou Ah beleza Boa Falta? Com certeza 100% Declama não, foi falta mesmo Vamos lá Aqui é a caixa Atravessão, mano Caraca Jogado por Konek, mas Sobrou muito de novo Óptimo trabalho da defesa Eles partem com muitos jogadores para este contra-ataque Ah, caixa em cima de mim Para pegar Nossa, tirou em cima da linha, velho Ah, caixa em cima de espaço Nossa, ele espalmou para fora Silvestre de longe Falta de novo Caraca Pazones E agora arrematou em Z Aí tem que... Nossa Bala nem passou da barreira ali, velho Não é de todo criticável É difícil bater foto ali Tem que botar para baixo, né E encher um pouquinho só A foto está roubando solta Agora aqui vai, velho A foto foi lá atrás e... O bagulho ficou aqui na frente E roubadinho esse... Ó Bem, os dois jogadores embateram violentamente Ah, mano Bem mole É o que eu não estava devando fé Que é passar dos dois jogadores ali, cara Caraca Mano, desses jogos aqui Que sai aquele 0x0, né, velho Chato Embara que não sei a situação hoje, né Eles pura e simplesmente Não lhe conseguem tirar a bola Reparem bem Pra ninguém, parece, cara Nossa Mais um passo longo na frente À procura do ponto de lança Ah, mas fala sério, mano Fala sério, cara Que bom foi essa ali, cara Não dá pra ver, mano Uma gol de foto ali E sacanagem demais Aquele famoso jogo que a gente pressiona Pressiona e não faz gol, quer ver Tô sentindo já que vai ser Uma dessa, cara Boa Show Conecte Faz caramba Toma Poxa, que nem fazer gol, mano Caraca Olha o desespero, mano Fazer um gol Tá lá Conecte, mano Deixou o pé Pulaçando o ângulo Mas este movimento Conseguiu perturbar por completo o adversário E ele festeja o gol Uh Ah, zero Conto Sandhausen Eles marcam Muito complicado a marcação deles Nunca consigo entender Uma coisa que consegue passar fácil Mas na hora Olha Fica que consegue fechar muito bem Desta forma não dá e pode ser desavançado Estevão vai deixar ele por alto E eles vão fazer gol, cara? Estão pressionando bastante Posso de bola Hoje não Boa 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 jogada para o Conecte Vai fazer mais um Ah Não sei que tinha sido, cara Está quase na hora Mas ainda há tempo para chegar ao empate Os caras pressionando bastante aqui, velho No final do jogo Se eu passei e fizer gol Ficar boadão, mano Na moral Segura o jogo aí, gente Segura o jogo, gente Vai ficar tudo para cima na marcação, né? Beleza, então Vem para cima agora, velho Boa Vem para cima, mano Vem para cima, vim que eu gosto Vim que eu gosto, vim que eu gosto Vim que eu gosto Nossa, quase Nosso cara botar a pressão no final Mas não deu para eles não, velho E tá lá 1 a 0 Foi o resultado final E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Vou esquecer do seu like Se favorito, mano Ajuda bastante Se você quiser mais FIFA Frequentemente Deixa aí nos comentários E deixe seu feed Apoio na série Beleza? Mas só é isso Valeu, falou Até a próxima, galera Fui De lá a melhor maneira Para sairmos, David Obrigado E até à próxima E até a próxima